E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? R.I.R. na área. Estou passando aqui para te contar uma grande novidade. O R.I.R. Cursos, o método do Musashi e a Universidade Unirp se uniram para juntos lançarem uma pós-graduação fantástica. Uma pós-graduação totalmente diferenciada do mercado. Então, entra no meu site, rogeriorinzete.com.br, leia o descritivo, que eu tenho certeza que vai se apaixonar pelo nosso método de ensino. Então, pós-graduação Lato Senso agora é com R.I.R. Cursos, Musashi e a Unirp. Estamos te esperando. Pós e trabalho, processo de trabalho, civil, penal, processo penal, processo civil. Dá uma olhadinha lá, rogeriorinzete.com.br. Tchau!